Hoje a palestra foi na Unidade Básica de Saúde Luciano Rabelo no bairro Centenário A ação social e educativa faz parte das atividades em alusão ao Outubro Rosa promovida pela Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado de Roraima que conta com a parceria do Centro Humanitário de Apoio à Mulher A associação vem trabalhando para isso Então muitas meninas trans e travestis são violentadas Então às vezes não conhecem a lei da Maria da Penha Então a associação é para estar acolhendo essas pessoas Vitória veio à unidade em busca de atendimento médico e foi surpreendida com a ação As informações obtidas sobre os tipos de violência doméstica e familiar foram importantes E eu acredito que se um dia eu entrar em um relacionamento abusivo com o que eu adquiri hoje aqui eu possa identificar um relacionamento abusivo tão cedo quanto antes a ponto de eu não precisar sofrer nenhumas feridas, nenhuma mágoa Funcionários, usuários e integrantes da ATÉ ouviram a equipe do Chame composta por psicóloga, assistente social e advogada Desde a informação qual é as proteções, as consequências, falam situações, exemplificam casos e é importante a gente falar de casos que dão certo lá no Chame que a gente consegue que essa mulher consiga a medida protetiva que a gente consegue que essa mulher se desvincule desse agressor através de suporte psicológico, pegue a informação Então é de grande valia essas ações Com 50 anos de idade, a Paloma já viveu um relacionamento abusivo Para ela, a violência doméstica não escolhe classe social, gênero e nem cor Hoje, sabe o quanto é necessário estar empoderada de informação Para mim foi muito bom, porque eu ouvi essa palestra porque eu já posso ficar com ela para mim, guardada para mim e repassar para outra pessoa que realmente está passando por essa situação Os atendimentos do Centro Humanitário de Apoio à Mulher da Assembleia Legislativa são feitos pelo Zapchame, no número 98402-0502 todos os dias da semana A instituição também continua com a campanha de arrecadação de lenços e cabelos que serão doados a mulheres com câncer E aí E aí E aí